Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, igrejas evangélicas brigam na justiça por causa da expressão Deus é santo. A instituição religiosa reivindica ter registrado a marca Deus é santo, mas a justiça considerou a frase genérica em meio à disputa entre igrejas com nomes semelhantes. O uso da marca Deus é santo está no meio de uma batalha judicial entre duas igrejas evangélicas em Santa Catarina. A igreja pentecostal Deus é santo entrou com um pedido judicial para que a concorrente, a igreja evangélica Deus é santo, renovada, deixasse de usar a expressão, porque a primeira alega ser proprietária do termo. O juiz Eron Pinter Pizzolatti, da terceira vara civil da comarca de Tubarão, Santa Catarina, negou o pedido por entender que Deus é santo se trata de uma expressão genérica, ou seja, não pode ser considerada como exclusiva. A briga judicial começou depois que um pastor deixou a igreja pentecostal Deus é santo e fundou a sua própria instituição religiosa, isso em 2005. No entanto, essa nova igreja recebeu o nome de Igreja Evangélica Deus é Santo, renovada. Na ação iniciada em 2019, segundo a igreja pentecostal Deus é santo, os nomes parecidos estão causando confusão nos fiéis, que estariam comparecendo aos templos trocados e fazendo doações erradas. Além disso, advertiu sobre a propriedade intelectual da expressão Deus é santo, já que registrou o termo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, em 2011. Mas a Deus é santo, renovada, respondeu no processo que não há provas das alegações de confusões aos frequentadores e que a junção das palavras Deus e santo não pode ser considerada como algo inovador. A argumentação foi aceita pelo magistrado. De acordo com o portal Época, o juiz entendeu que não há confusão entre as marcas religiosas. Pizzolat admitiu que há semelhanças entre os nomes das igrejas, mas em seu entendimento não ficou comprovado que, de fato, há confusão por parte dos fiéis, pois são nítidas as diferenças na identidade visual, tanto no espaço físico quanto no website das igrejas. A Igreja Pentecostal Deus é Santo vai recorrer da decisão. Para o advogado Paulo Roberto Silveira, representante da Igreja, a sentença não corresponde a um justo desdobramento debatido ao longo do processo. Por isso, a defesa entrará nos recursos nas instâncias superiores. Temos convicção de que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina reformará a decisão, concedendo tratamento isonômico às empresas de modo em geral, acerca das proteções decorrentes do registro marcário, inclusive às entidades religiosas, diz o texto. O advogado acrescenta que a sentença retrata longeva resistência do judiciário no que diz respeito à aplicação da lei nas propriedades industriais em favor de entidades religiosas. Xalão galera, fica de olho no canal que logo logo a gente está voltando com mais notícias do mundo gospel, religioso e notícias de relevância para o momento. Deixe seu like no vídeo, compartilhe-o em suas redes sociais, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. Sua participação é muito importante para o crescimento do nosso trabalho nesta plataforma. Comente o vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri